Bem, vamos ver o resultado da loteria de hoje. Vamos começar pela Mega Sena. Concurso 2594 de 20 de maio, 2023. Número 7, 26, 32, 35, 49 e 55. Não houve ganhador e vai agora para 39 milhões. Não teve nenhum ganhador. Olha só, a Quina teve 76 ganhadores, 42 mil e 829. Isso na Quina. E na Quadra, 4 mil e 591, 1 mil e 12 reais. Nossa, que desviu? Nossa, que...